Ai, 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 e o meu semblante? Muita gente vai olhar e vai dizer, hum, lá vem ele falar mal do lançamento do Oboticário. Mas gente, não, não venho falar mal. Muito pelo contrário, eu estou com esse semblante pensativo. Porque quando o Oboticário se determina a criar uma fragrância, onde não inventa lorota, eles conseguem trazer um perfume bem ok, bem gostoso, onde a gente não cria expectativas. E é isso que é o bom, porque quando você não cria expectativas, é lá que você encontra uma boa fragrância, um bom perfume. Então a dica de hoje é para o dia a dia, é para quem gosta de perfumes adocicados, com toque amadeirado. É um perfume que me agradou muito e com certeza pode se tornar um dos meus queridinhos do Oboticário. Isso mesmo. Então antes de falar tudo a respeito desse lançamento, eu peço que você não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Eu já vi alguns comentários mal criados aqui nesse canal, de pessoas que não assistem a todos os meus vídeos e sempre pontuam vídeos nos quais eu falo mal de alguns perfumes do Oboticário. E não é nem falar mal, é falar a verdade, a verdade nua e crua do que eu acho, do que eu comprei, eu paguei, eu não recebi a mercadoria, entendeu? Eu fui na loja e comprei. Então na minha pele eu conto a minha experiência e cada um que tem a sua e cada um que respeite a opinião do outro. Eu tenho a minha, você tem a sua. Então não venha me criticar, não venha reclamar, apenas não gostou, pule. Vá para aquele outro vídeo que vai agradar o seu ouvido, que vai agradar o seu ego, já que você acha que tudo tem que ser perfeito. E na vida quase nada é perfeito, a gente passa por poucas e boas. Então no meu caso eu conto a minha verdade, tá bom? Então no vídeo de hoje eu venho te dar a dica de um perfume que me agradou muito e eu estou apaixonado por esse cheirinho delicioso que entre várias notas tem laranja, pera, cardamomo, lavanda, sálvia, âmbar, patchouli, notas amadeiradas e pipoca caramelizada. E hoje quem está na berlinda é o último lançamento da linha Egeo, com o perfume Ejoy. Eu comprei essa caneta do Ejoy, porque todos os perfumes do Boticário eu ando comprando aqueles que estão disponíveis, lógico. A caneta, que não é uma caneta baratinho, será que foi 40 e alguns trocados, mas eu prefiro comprar a caneta para testar e vim contar para vocês se vai virar frasco ou não. E a tendência desse daqui é virar um belíssimo frasco. Já que quando eu borrifo na pele, já testei, gente, uns três dias esse bonitinho. Quando eu borrifo na pele, ele tem um cheiro, uma saída deliciosa, frutada e refrescante, com muita pera e laranja. Uma delícia, gente. Só que na minha pele o que se sobressai é a laranja. Como se fosse um suquinho geladinho de laranja com fundo de pera, que traz um lado mais aquoso para a fragrância. Então ele sai assim, uma explosão de laranja, suco de laranja, cítrico, refrescante, adocicado, com toque aquoso da pera. Uma delícia a saída desse gel. Maravilhoso. Com o passar da evolução, gente, ele vai ficando com um toque mais adocicado na minha pele, mas não aquele doce melado. Um doce na medida certa, com muita lavanda, trazendo um toque assim mais atalcado, mas não tão pesado. Mas você vai sentir um toque de lavanda junto com esse toque adocicado, que eu acredito seja por conta dessa nota de pipoca caramelizada. Então traz o doce, mas não o doce melado. E sim um doce muito bem equilibrado, que se entrelaça com a cremosidade e com o lado atalcado da lavanda. E fica, gente, esse cheirinho por muito tempo na minha pele. E depois, quando o perfume já estava querendo desaparecer, é que eu senti um toque amadeirado, mas muito sutil na minha pele. Já que em mim ficou mais essa explosão fresca da laranja, do cítrico, com o toque aquoso da pera. E esse lado adocicado da pipoca caramelizada. Mas na medida certa, sem ser enjoativo, com a cremosidade atalcada da lavanda. E esse toque amadeirado, quando a fragrância já estava desaparecendo na minha pele. O tempo de fixação dele. Como eu disse lá no início, o Boticário não prometeu nada com perfume. Não prometeu alta fixação, alta projeção, mas em mim teve uma fixação boa. Em torno de seis a sete horas. O que eu achei maravilhoso. E fiquei até chocado, sendo muito sincero. Porque tem muita água de chuchu no Boticário. Mas é aquela coisa, primeiro lote. Quem sabe não vem mais encorpado. E depois vai entrar nas águas de chuchu. Então, a priori, nesse primeiro momento, com essa caneta. Que a gente sabe também que, geralmente, a caneta vem um pouco mais intenso do que o perfume no frasco normal. Então, esperem que vai virar frasco. E eu venho contar se no frasco durou tão bem quanto a caneta. Porque de seis a sete horas, ultimamente no Boticário, é coisa que a gente tem que rezar, ajoelhar, botar o joelho no milho e rezar muito. Então, eu vou testar, que eu vou comprar no frasco e venho contar também pra vocês. Mas na caneta, me surpreendeu. De seis a sete horas de fixação. E a projeção é que não é lá essas Coca-Cola toda, não. No máximo, 30 minutos e depois ele ficou a gente a pele. Mas é um perfume gostoso. É uma explosão de laranja, pera, pipoca caramelizada, lavanda e um toque amadeirado. Essa nova linha, dentro da linha Egeo, são de perfumes considerados compartilháveis. Onde meninos e meninas podem usar tranquilamente. Mas, sendo muito sincero pra vocês, gente, eu acho que ele, pelo menos na minha pele, tem um toque mais feminino. Mas eu sei que tem gente que vai dizer Ah, o amadeirado se destacou mais. Na minha pele, ele é mais masculino. Mas isso depende de pele pra pele. Em mim, eu acho que ele tem um toque mais feminino por conta da pipoca caramelizada, por conta da lavanda, por conta da pera, da laranja. E já o lado amadeirado ficou mais brando na minha pele. Então, é um perfume, gente, incrivelmente delicioso, maravilhoso, que eu estou apaixonado, fixação muito boa, projeção ok. Então, muito em breve, eu vou comprar o frasco. E mais lá pra frente, eu conto pra vocês o que eu achei, se teve uma fixação tão boa quanto o da caneta. Mas, antecipando nesse vídeo, é um perfume que você merece conhecer. Você tem que ir numa loja, se você gosta dessa proposta, e conheçam o novo Egeo e Joy. Tá bom, meu povo? Então, eu espero que vocês tenham amado essa resenha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.